Da like nesse vídeo, primeiro de tudo, porque se você não dá like nesse vídeo, o YouTube vai achar que você não gosta do meu conteúdo e não vai te mandar mais nenhum vídeo, meu Deus! E você não pode deixar isso acontecer. Então, dá like nesse vídeo, porque você vai me deixar muito feliz e também porque ele tá muito da hora. Fala, manos, como você não... Fala, manos, como você não... Fala, manos, como você não mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui de ranger vermelho. Hora de mofar! Dragãozor! Bastador de... E eu vou responder perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram. Então, se você não me segue no meu Instagram, vai lá, me segue é arroba carioboturapro, eu posto muita coisa, você vai ficar mais prudente da minha rotina, da minha vida, o que tá acontecendo. Então, sem mais delongas, vamos começar respondendo as perguntas, porque vocês mandaram muita coisa, eu quero responder o máximo de perguntas possível aqui, vai ser engraçado, vai ser informativo, então já deixa seu like, que é muito importante pro YouTube continuar te entregando meu conteúdo. Assiste meu último vídeo também se você não viu, porque tá muito, muito informativo, é sobre a dieta flexível, a minha dieta de cutting atual. E é isso aí, eu fiquei muito feliz porque vocês mandaram muitas perguntas boas, perguntas profundas e muito inteligentes e legais. Então, vamos lá, primeira pergunta. Pedro Lucas Machado Pereira perguntou, ser feio dói? Que? Ser feio dói? Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Perguntas reflexivas, muito inteligentes e legais. Nossa, você não pode elogiar os caras, não pode. Bom, vou, peraí. Alô? E aí, mano, tudo bem? Beleza, o que foi? Então, cara, é... Você tem sentido dores, assim? Você tá sentindo alguma dor agora no corpo? Não sei. Não, por quê? Ah, não, nada não, relaxa. Falou. Tá aí. O Fonseca Aguto perguntou... Sua casa tá pegando fogo. Diga cinco coisas que você saularia. Bom, vamos lá, muito fácil. Primeiro de tudo, bingo. Eu vou tirar a roli, tá? Dessa equação aqui. Vai da merda, vai da merda. Que eu acho que ela conseguiria, né, salvar as coisas dela. Então, bingo. Minha câmera de vlog, com certeza. Meu computador, porque, tipo, tem a minha vida inteira lá. Muitos anos de trabalho. Textos que eu escrevi, resumos que eu fiz de livros, artigos, e-books que eu comprei. Então, é muito valioso o que tem lá dentro. Meu celular, acho que hoje ninguém vive sem o celular. E, por último... Minhas bombas. Não, zuleira. Ah, sei lá. Qualquer coisa aí que foi cara. Tipo, meu gimbal, ou meu drone, sei lá, outra câmera, ou meu GH. Douglas Rocha. Você fica muito puto quando começa o vídeo e o microfone não tá ligado? Caô, Azevedo. Com quantos anos você começou a malhar e em quantos meses obteve resultado? Mano, eu comecei a malhar com 16 anos, faltando um mês pra completar 17. E eu tive resultados em muito poucos meses, em tipo, 3, 4 meses de academia. Todo mundo da minha escola lá em Bermudas, que é onde eu fiz intercâmbio e comecei a treinar, já falava que eu tava usando anabolizante. Muito engraçado. Todo mundo, mano, o que você tá usando? Não sei o quê. Eu tinha 3 meses de treino só, mas eu tive uma evolução muito boa. Eu era muito dedicado naquilo que eu fazia. Eu acho que eu tenho uma genética que favorece também, mas vocês podem ver aqui, ó. Essa foto eu postei no meu Instagram lá. Se você não me segue no meu Instagram, você não viu. E essa foto aqui é quando eu tinha 2 anos de treino já. Eu já tinha esse físico que ninguém acreditava que eu era natural no Brasil. Era incrível. Eu pesquisava e estudava mais sobre a musculação do que o tempo que eu passava dentro da academia treinando. Lembre-se, sou o maior anabolizante, eu sou o conhecimento. Pergunta muito interessante e polêmica aqui do Tia Albino 10. Você acha interessante para um treino de força trabalhar com 4 a 6 repetições com 4 segundos de excêntrica e concêntrica ou trabalhar com 1, 2 segundos de movimento mais rápido? Vamos quebrar mais um mito da musculação. Primeiro de tudo, eu odeio essa merda de treino excêntrico ou concêntrico. Eu fico acentuando a porra da fase excêntrica há 4 segundos, 3 segundos. Acho nada a ver. Eu sei que um monte de personal aí passa essa porra no Brasil. Mas se você olhar mais a fundo na literatura, você vai ver que isso não importa. Principalmente para treino de força. Você tem que entender que a carga é um dos principais fatores que flora essa adaptação do seu corpo. E quando você acentua a fase excêntrica, você vai limitar a sua força concêntrica. Ou seja, vai ser obrigado a usar menos carga e gerar menos volume de treino. E o volume de treino é a chave da hipertrofia. Já falei isso aqui várias vezes com várias evidências científicas. Sem falar que o treino de força é muito influenciado pelo princípio da especificidade. Ou seja, se você treina um exercício composto pesado para 2 repetições, você vai ser muito forte para 2 repetições. Mas um cara que treina para 5 repetições pode pegar menos peso do que você pega para 2, mas mais do que você pegaria para 5. Porque ele está acostumado a fazer aquele tipo de treino. É muito específico para o que você treina. Então se você é um cara que treina com a excêntrica muito acentuada, o que vai acontecer? Você vai ficar mais forte nesse tipo de treino. Mas isso não quer dizer que essa força se transfere para realmente um teste de força verdadeiro, como uma competição de powerlifting. Você não vai ser o melhor na competição de powerlifting porque você não está treinando aquele 1RM, aquele 2 repetições, 3 repetições, a penultização e etc. Então essa técnica para treino de força não faz sentido. E a razão disso é a relação low velocity, ou seja, carga-velocidade. Quanto mais pesada for a carga, mais difícil vai ser vencer a inércia. Então o movimento por si só, naturalmente, vai ficar mais lento. É só você assistir qualquer competição de powerlifting ou strongman que você vai ver isso acontecer. Agora, na hipertrofia, você é muito mais forte excentricamente do que concentricamente. É só você parar para pensar no supino. Você consegue colocar um monte de carga e trazer ele controladamente até o peito. Mas talvez você não consiga empurrar essa barra do peito por causa da carga muito alta. E muitos estudos de treino excêntrico, que mostra aí um super rompimento de fibras, não sei o que, é feito com aparelhos adaptados. Ou seja, aparelhos que deixam a fase excêntrica mais pesada e a concêntrica mais leve. E isso não acontece num treino normal, numa academia normal. Você não tem esse tipo de aparelho, então você não consegue reproduzir os resultados desses estudos. Eu sei que muita gente fica jogando ali o termo tempo sob tensão. Só que o termo correto é tempo sob tensão alta. A magnitude da tensão é mais importante que o tempo. Na verdade, o mais importante é o impulso. E a fórmula do impulso é magnitude da tensão vezes tempo sob tensão. Então, se essa magnitude for pequena, o impulso vai ser menor. E vários estudos já mostraram isso. E se você acha que o tempo sob tensão é mais importante que a magnitude da tensão, você acredita que se eu colocar uma canela de 3kg em cada perna e andar 10km, eu vou gerar mais ganhos nas minhas pernas do que um treino de uma hora bem feito com cargas desafiadoras. Existe até uma meta-análise, que é o melhor tipo de estudo que a gente pode olhar pra esse tipo de coisa, que concluiu que o tempo das repetições não influencia nada na hipertrofia. Na verdade, eles chegaram até a conduzir um estudo aonde o tempo das repetições duravam 10 segundos. E quando chegou de 10 segundos pra cima, o efeito na hipertrofia começou a ser negativo. Sério, tem muitos estudos sobre isso, eu vou colocar alguns aqui na tela. E apenas não seja muito bisulado, treine normal, mas sempre controlando o movimento. Mendes 3.0 perguntou, baby do baby do biruleibe leibi? Ah, vai te tomar no cu, rapá. Leonardo Ribeiro perguntou, a creatina faz mesmo mal para os rins? Não. As grindas em Ohio são em sua maioria bonitas ou feias? Mano, em Ohio, no estado inteiro, eu não sei, mas aqui em fim de lei, por exemplo, a minha faculdade era 70% mulher. E pra achar a role foi um sacrifício, tipo uma agulha do palheiro. Então isso já te diz muito. Juan In perguntou, dicas pra começar um podcast? Bom, vamos lá então. A primeira dica é que você tem que ter um equipamento de áudio muito bom, porque é assim que você vai estar transmitindo o seu conteúdo. Segunda pergunta é, por que você vai criar um podcast? Qual é o valor que você quer gerar pro seu ouvinte? Seja humor, entretenimento, dicas de ser um bom aluno, de estudos, de dieta, etc. Depois que você definir isso, define quem é o seu ouvinte ideal. Pra quem que você tá passando aquela mensagem? Se você tá no ramo de fitness, por exemplo, você quer focar mais nas pessoas que querem emagrecer, mais no fisiculturista, no atleta, mais musculação pra mulheres. A dica mais valiosa é comece, simplesmente faça. Podcast é uma plataforma muito nova ainda no Brasil, que tá crescendo muito, tem muito espaço pra crescer. Não tem tanta competição como o YouTube. E eu acho que no futuro vai ser muito, muito grande. Então comece o quanto antes, melhor. E sempre traga convidados especiais, tenta fazer um networking. Manda e-mail pra outros podcasts que você conhece, que você ouve, e traz eles pra serem entrevistados, porque aí vai rolar uma divulgação dos dois lados, que é muito bom sempre. Como é ser rico aos 24 anos? Bom, peraí. Olha isso daqui, tá vendo? Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Todos esses são algumas das dezenas de livros sobre empreendedorismo que eu li, estudei, anotei, procurei podcasts com o autor, ouvi e muito mais. Ou seja, a minha faculdade, a minha escola, os meus pais, ninguém mandou ler esses livros. Eu corri atrás disso sozinho e eu aprendi muito dos princípios de empreendedorismo com eles. Eu sei, muita gente me chama de playboy, de papai, eu realmente nasci numa família que era bem de vida. Só que eu não tenho nenhuma vergonha disso, eu tenho muito orgulho dos meus pais por chegarem onde eles chegaram. Porque os meus pais começaram sem nada e eles me inspiraram muito a ser alguém melhor na vida. E é o seguinte, eu conheço muita gente da minha classe social que estudou comigo, que hoje, ó, tá fazendo porra nenhuma da vida. E por que isso? Eu acho que quem nasce numa situação assim, bem de vida, tem menos motivação pra se tornar alguém melhor, pra melhorar daquela situação, entende? Porque o cara já tá muito confortável, ele tá naquela zona de conforto, ele tá conformado com aquela situação dele, ele não sente que ele precisa ter essa necessidade de tudo ou nada, de porra, eu preciso buscar ter um trabalho bom pra conseguir me alimentar. Não é assim. O meu avô, ele fundou uma fábrica de pianos no Brasil, é a empresa da família. Eu podia muito bem ter feito qualquer faculdade de administração e ter ido trabalhar nessa empresa. Só que, meus pais nunca me incentivaram a fazer isso. Eles sempre quiseram que eu fosse buscar algo que eu gosto e que eu tenho paixão em fazer. E foi isso que eu fiz. Os meus pais, a princípio, não queriam que eu enviasse pros Estados Unidos, mas eu tava determinado a conseguir uma bolsa de estudos e vim estudar aqui. Eu sabia que aqui eu ia ter mais oportunidades. Eu aprendi inglês praticamente sozinho. O inglês abriu várias portas, como vim estudar aqui e pegar muito conteúdo sobre musculação, fit de nutrição, que não existia no Brasil, e fazer essa transferência. Pegar esse conteúdo, passar pro Brasil, e é assim que eu cresci o meu canal. Muitos youtubers têm muitos seguidores, só que eles não têm um centavo no banco. Eles não sabem administrar o dinheiro e também eles só ganham o dinheiro do AdSense, do YouTube. Eles não souberam monetizar a audiência deles. E eu sempre quis gerar um valor pros meus seguidores. Por isso que a primeira coisa que eu fiz não foi, talvez, criar uma camiseta, roupa, etc. e vender pros meus inscritos. Eu acho que esse tipo de produto não gera um valor que empaquita a vida daquela pessoa. Então o que eu fiz? Eu escrevi livros. Eu passei horas, dias, meses estudando e escrevendo esses livros pra ter o melhor conteúdo possível, pra que meus seguidores que tanto queriam aquele tipo de informação, tivessem elas em mãos e conseguissem transformar de vida. Melhorar o estilo de vida deles. Então é mais ou menos isso. Eu hoje sou bem confortável, eu me sustento, sustento a Rolly, sustento a minha família. Só que nada dura pra sempre. A gente tem que tá sempre se reinventando, sempre se adaptando e melhorando. Por quê? Eu não tenho um trabalho estável. Muita gente que trabalha numa empresa tem um trabalho muito mais estável que o meu. Amanhã o YouTube pode acabar. As pessoas podem esquecer de quem eu sou, perder interesse no meu conteúdo e não me seguir mais. Então eu nunca posso ficar conformado, nunca posso ficar confortável. Esse é o segredo. Leonardo Hick, seu pinto cresceu com GH? Holly! Come here! Still the same, still 30. Pois é, mano, infelizmente não cresceu, ainda tá 30 centímetros. Tá, de boa. Matinascimento, como você se vê daqui 5 anos? Não, zoeira. 5 anos, vou ser bem breve. Quero ter uma casa própria na Flórida, onde eu vou estar morando com a Holly, talvez um filho a caminho e mais dois cachorros, além do bingo. Quero ter um negócio físico, talvez como abrir a minha própria academia na Flórida e tá viajando o mundo ou ter viajado o mundo. Rafael Rodrigues perguntou, faria crossfit pra perder gordura localiza... Faria crossfit pra perder gordura localizada? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais forte. A Alessandra Carol perguntou, toma um anticoncepcional, consigo evoluir na dieta e treino? Boa pergunta. Isso depende muito do tipo de concepcional que você tá tomando e, é claro, como é que é o seu treino de dieta. Existem dezenas de tipos de anticoncepcionais, alguns que só tem progestina, tem alguns que só tem progestina de primeira geração, de terceira geração, cor de geração, etc. Alguns que tem o estradiol, o estrogênio e também a progestina e também tem injeções e outras coisas. O problema é que a pílula pode diminuir um pouco a concentração dos níveis de hormônios anabólicos do seu corpo, principalmente a progestina. Que ela pode se ligar a receptores antrogênicos e acabar fazendo com que o efeito anabólico total do corpo seja um pouco mais fraco. Um estudo no Texas viu que mulheres que treinavam e usavam anticoncepcional tinham níveis muito mais baixos no sangue de DEA, tá? Que é um hormônio que pode ser um hormônio canabólico, e níveis muito mais altos de cortisol. Elas também ganharam 60% menos massa magra do que o grupo de mulheres que não tava na pílula. E sobre ganhar peso quando você entra na pílula, é mais comportamental. Ou seja, a pessoa começa a tomar pílula e ela acredita, ela acha que ela vai ganhar peso por causa daquilo. E por fatores comportamentais e psicológicos, ela acaba comendo mais, se agitando menos, etc. E ganhando peso. Alguns estudos tem relação direta com ganho de peso que eu vou mostrar aqui pra vocês. Por exemplo, a pílula monofásica acaba gerando um ganho de peso aí de 1 a 2 quilos de retenção hídrica. Já a trifásica pode causar um pequeno acúmulo de gordura. E isso provavelmente é devido a alta dose de progestina na terceira semana. Porém, alguns estudos mostraram que a pílula que tem a progestina antiandrogênica causou uma perda de gordura em 6 meses de uso contínuo. Geralmente, as pílulas que contém só a progestina vão causar um ganho de peso de 1 a 2 quilos em 12 meses de uso. O Depovera, que é a ingestão de alta concentração e longa duração da progestina, ele acaba causando maior ganho de peso e dificulta bastante a perda de gordura. Você já pensou em desistir do canal no início? Já, mano! Quando eu tinha 10 mil inscritos, pra vocês terem noção, eu coloquei o mouse em cima do botão de deletar o canal. Porque naquela época eu ainda não era maduro o suficiente pra lidar com o hate. Não tô falando de críticas construtivas, mas de hate, de pessoa que vem pra te odiar de graça. E eu ficava com medo pela minha família, às vezes. Tem muita gente louca por aí. E sei lá, né? Vai ver que o cara quer me machucar, quer realmente prejudicar o meu trabalho ou o trabalho, talvez, das pessoas que eu amo. E naquela época eu não tinha tanto retorno assim pro canal, né? Não sabia que ele ia se tornar o que se tornou hoje. Mas serve de exemplo pra vocês. Nunca desistam. Eu sei que sempre vai passar o pensamento de desistir na sua cabeça. Você vai fracassar várias vezes na vida, tá? É assim que você chega no sucesso. Levantando, aprendendo com o fracasso e melhorando. Vitinho Acerta perguntou. Você usa bomba? Por que leo? Como você se sente não tendo um crefe? Cara, eu sou um merda, meu irmão. Não, não tô nem aí. Eu sou formado aqui nos Estados Unidos e é onde eu atuo nessa área, né? Então, é isso aí. Não vou mais me estender nesse assunto. VJC Barbosa. Por que o bingo chama bingo? Pera aí, acho que tem alguém melhor pra responder isso que eu. Não interessa pra você, palhaço. Pois é. Ele ainda tá aprendendo boas maneiras. Me desculpe. Não, mas a verdade é que quando a gente achou o bingo, o nome dele já era bingo. E eu me apaixonei pela foto dele. E eu ficava falando pra Holly. Ai, meu Deus, eu quero ver bingo. Eu quero ver o bingo. Eu amo bingo, não sei o quê. E de tanto que eu falava isso, né, pra ela e tal. E a gente ficava pensando nele. Acabou grudando o nome. Não dava mais pra mudar. Entendeu? E eu gostei do nome. Não achei nada de errado com isso. Então, ficou bingo. Mano, como você pode ver, nem sempre meu foco é tão bom. A gente acaba ficando desfocado, né. Essa câmera aí foi cara pra caramba, só que o maior defesa dela é o autofoco. Que bosta. Nossa. Que bosta. Não, mano, vamos falar sério. Eu achei muito da hora essa pergunta. E eu acho que a resposta mais simples aqui é... Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu aprendi que na vida você tem que priorizar... Eita, caralho. E eu aprendi que na vida você precisa priorizar as coisas. Eu quero ser um bom atleta? Quero calar a boca dos haters? Eu preciso focar na academia? Eu preciso focar na minha dieta? Eu quero dar uma vida boa pra minha família e pros meus filhos? Eu tenho que focar no meu trabalho. Eu tenho que gravar vídeo bom antes de estar cada vez melhor. Ou seja, sempre estar buscando melhorar. Eu não sou o cara mais focado do mundo, cara. Tem dias que eu tô extremamente desmotivado. Eu não quero fazer nada. E às vezes eu não faço nada. E a gente precisa ter um equilíbrio de tudo na vida. Pega seu tempo pra focar. Foca. E depois, se dá o prazer do momento de lazer. Matheus Filho. Rapaz, olhando você me dá vontade de aplicar Durateston. Vem cá. Vem cá. Tempo é melhor. Eu não vou falar o nome dessa pessoa aqui porque eu não quero expor ela. Ela não falou nada, mas eu só não quero expor. Antidepressivos podem afetar os ganhos de massa muscular? Cara, primeiro de tudo, existem vários tipos diferentes de antidepressivos. Mas alguns estudos mostram que o uso deles tá ligado, tá relacionado a um ganho de 3 a 4 quilos aí, né? Quando você começa a usar eles. Só que isso pode ser moderado e regulado com uma boa dieta e rotina de exercício físico. Alguns deles têm relação com o desenvolvimento de diabetes e também com o aumento de mortalidade por doença cardíaca. E não existe muitos estudos formais que relacionam eles com baixa testosterona, tá? Então assim, às vezes a testosterona é o que causa depressão. Então a gente não sabe exatamente se é um antidepressivo que tá causando baixa testosterona. Ou se o cara já tinha e por isso que ele desenvolveu depressão. Então resumindo aqui, eu acho que diretamente falando, o uso de antidepressivo não vai afetar o seu ganho de massa muscular. E eu sei que depressão é uma coisa muito séria. E você deve falar com o seu médico sobre qual tipo de antidepressivo você tem que usar. E se é que você deve usar algum. Porque primeiro, o estudo é uma droga que você vai estar introduzindo no seu corpo. E segundo, é que a indústria farmacêutica é uma indústria. Ou seja, quanto mais você precisar usar essas drogas, melhor pra eles. Léo Manfim perguntou, como ficou a vontade de transar depois dos asteroides? Então mano, eu vou ser bem sincero aqui. Ah!